Olá, eu sou a Teresa Calga do canal Opinião de Hoje e hoje é dia de arte em foco, vem comigo! Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre o que é arte. A arte é uma das melhores maneiras do ser humano expressar seus sentimentos e emoções. Se a gente contempla pinturas como as de Hans Rombain, Rembrandt, Bourguerot, Moucher, Leonardo, nós temos a confirmação do que é arte, que é de fato a atividade humana ligada às manifestações que expressam uma busca pela estética feita por artistas das mais variadas propostas. Diante da grandeza desses trabalhos e desses mestres, entre tantos outros, nós temos uma sensação de eternos aprendizes diante da força e da beleza pictórica que tem esses trabalhos. Tanto do movimento chamado Renascimento, quanto do Barroco e de outras matrizes artísticas. Chegamos à conclusão que a arte enobrece, a arte enriquece, a arte favorece. Favorece as mentes que lhe depositam atenção, proporcionando junto a elas o hábito de visualizar, contemplar uma sofisticada depuração do filtro perceptivo das mentes dos espectadores que a contemplam. Esse é o texto do artista Fajardo, que muitos já conhecem aqui do canal e que tem seu canal também, o Tagarela, aqui na descrição do vídeo. Gente, a arte, ela foi criada para trabalhar juntinho com a beleza, justamente para elevar o espírito, elevar a alma. É assim que eu e vários artistas que convivem conosco pensam. A nossa arte é uma forma de expressão que precisa ser colocada de forma a trazer a beleza para olhos mais apurados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber as notificações, me encontrem nas redes sociais, lá no Instagram eu ponho fotos inéditas de muitas coisas que acontecem, tanto no ateliê quanto no nosso trabalho, no trabalho meu, Tereza Calga e do Fajardo. Deixe o seu like e até o próximo Opinião de hoje Arte em Foco. Nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história. Tchau, tchau! Tchau, tchau!